Um beijo pra você, muito especial. Sempre as matérias do Amém são incríveis, porque ele é incrível, né gente? Agora vamos deixar aqui também toda a nossa admiração e nosso respeito, as secretárias do lar que nos ajudam tanto, né Natália, que não fossem elas, hein? Ah, é verdade. Agora, casa que se preze, tem uma boa pimenta, não é Natália? É isso aí, Amanda. A pimenta é uma iguaria usada no culinário do mundo todo. E no Brasil é claro que não é diferente. Nos pratos salgados ou doces, as pimentas dão um sabor único. E os chefes adoram, não é mesmo, Mauro? Olha, com certeza, Natália. Lá na tua terra, em Belo Horizonte, tem um mineiro que gosta tanto de pimenta, que até pretende bater um recorde. Ele quer se tornar o maior comedor de pimentas do Brasil. Veja só a reportagem.